Ensoie a vida de todas as pessoas. É como diz essa canção, talvez você se preocupa com reforma da sua casa, do seu automóvel, mas, na verdade, Deus quer fazer uma reforma na sua vida, uma reforma no seu coração, no seu pensamento. E a oportunidade para essa reforma, para essa reconstrução acontecer é nesse domingo, às oito horas da manhã, como também às dezoito e trinta, no tempo dos anjos da igreja, nação escolhida de Deus. Eu quero que você venha passar por essa reforma. Sabe que nós temos que, todos os dias, procurar se converter, todos os dias procurar ser uma pessoa melhor do que a qual fomos ontem, pois o ser humano, ele há muita imperfeição. Por isso que é necessário pedirmos ao Espírito Santo que ele trabalhe na nossa vida, trabalho no nosso coração, no nosso entendimento. E eu estava observando essa canção e é bacana, porque, às vezes, a gente se preocupa com tantas coisas materiais e a reforma principal, nós não nos preocupamos, que é o nosso coração, o nosso pensamento, o nosso entendimento, até mesmo a nossa comunhão com Deus. Pois, talvez, devido aos anos que você está dentro de uma religião, você se acostumou, você se acostumou, mas já não tem mais aquela presença de Deus. Então, nesse domingo, eu convido a você para participar dessa reconstrução, dessa reforma espiritual na sua vida, onde nós vamos invocar, buscar o Espírito Santo e, certamente, vai haver uma renovação em nome de Jesus. Também, clamando pela nossa casa, pela nossa família, tá certo? Eu estou com a Bíblia aberta, eu quero falar a respeito das pessoas que, nos seus projetos, nas suas atitudes, a qual elas vão tomar, elas são prudentes, elas são sábias, pois não toma nenhuma atitude sem antes consultar a Deus. O homem prudente, a mulher prudente, se ela quer que o seu projeto, se ela quer que a sua busca dê certo, é necessário que ela venha consultar a Deus a respeito de qualquer coisa. Seja você vai trocar de emprego, seja você vai mudar de cidade, ou de bairro, ou de casa, seja qual for a atitude que você venha tomar, qualquer atitude antes de você tomar, é muito importante, para que você seja bem sucedido, bem sucedida, você deve consultar a Deus. Não faça nada sem antes consultar a Deus, para que depois você não se arrependa. Muitas pessoas tomam atitudes, tomam decisões, começam algo e depois se arrependem. Mas por quê? Porque não consultaram a Deus. Davi, um homem que todas as atitudes que ele tinha, antes de tomar qualquer decisões, o rei Davi, ele sim consultava a Deus, porque sabe que é necessário consultar a Deus antes de tomar qualquer decisão, para que você seja bem sucedido, para que você seja bem sucedida. E a Bíblia fala que no livro de 1 Samuel, capítulo 30, a respeito de Davi, ele pega seus soldados, seus homens, Davi, que estava habitando agora em Ziclag. Então ele pega e sai para uma batalha e deixa ali naquela cidade a sua casa, a sua família, e ele sai para a guerra, sai para mais uma batalha. Porém, quando ele volta para casa com seus soldados, encontra ali a sua cidade queimada, destruída, saqueada e mais ainda, os inimigos levaram as mulheres, as crianças e todos que ficaram ali, levaram como escravos e escravas. A Bíblia fala que nenhum deles, nenhum deles morreu. Nenhum deles os inimigos mataram, porém levaram. Agora imagina você sair para uma jornada, você sair para um trabalho, você sair para fazer algo de seu interesse e quando você retorna para sua casa, você encontra sua casa vazia, sua casa saqueada, tudo que havia ali levado. E o que sobrou ainda, queimaram para que não pudesse usar. Pois foi essa, foi essa a visão de Davi quando chegou a Ziclag. 1 Samuel, capítulo 30, diz assim, Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul e sobre Ziclag. tinham feridos a Ziclag e tinham posto fogo e levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Veja que Davi sai por uma jornada e quando ele retorna, regressa para sua casa, para o seu povo, ele encontra a sua cidade queimada, destruída. Pois ele saiu para defender o seu direito e acabou deixando amercer a sua cidade. E vem os amalequitas e saqueiam tudo, levam mulheres, crianças. E o que restou ainda, eles queimam, não sobrando nada. E diz assim, E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levadas cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram até que neles não houvesse mais força para chorar. Então quando Davi, junto com seus soldados, seus homens, chegam na cidade e vê aquela ruína, vê aquela destruição, ele entra numa profunda decepção. E a Bíblia fala que estes homens de guerra choraram, choraram até não ter mais força. Primeiro que um homem já é mais duro para chorar. Ainda mais homens de guerra que eram acostumados a matar, eram acostumados a estar no campo de batalha. Mas ali estava a sua casa, a sua família. E eles viram aquilo tudo saqueado, queimados. E criou dentro deles um certo desespero, um sentimento de fraqueza. Talvez você fale, pastor, eu já perdi tanta coisa na minha vida, eu estou como esses homens. Eu já não tenho mais lágrimas para chorar, já não tenho mais força para chorar, porque o que tinha para chorar, eu já chorei. O que tinha para chorar, eu não encontro mais força. Mas o problema é que depois que acabam as forças do choro, da dor, aí vem a revolta. Aí vem a revolta. E normalmente é assim. Pessoas quando perdem algo, pessoas quando algo não dá certo na vida dela, ela tende um instinto de culpar alguém. Alguém é culpado pelo seu fracasso, alguém é culpado por aquele erro, por aquela situação que aconteceu. O ser humano, para se defender, ele procura colocar culpa em alguém ou em alguma coisa, para até mesmo se sentir melhor, porque a dor da perda, ela é irreparável. A dor da perda, eu não sei, talvez você já passou por isso de alguém entrar na sua casa, assaltar a sua casa, levar tudo que você tem e ainda faz aquela bagunça dentro de casa. O sentimento que a pessoa tem é um sentimento de angústia, de tristeza. Agora imagina Davi e seus homens chegando a Zeclague e encontra não só a cidade saqueada, mas encontra também a cidade queimada. E aí não encontra as mulheres, não encontra as crianças, os idosos que ali ficaram. Imagina como que esses homens de guerra se sentiram. E a Bíblia fala que eles choraram até não ter mais força. Lá no versículo 5 diz também, as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoar e Jezreelita e Abigai, a mulher de Nabal e Carmelita. O Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Olha o que eu falei. Quando a pessoa chega e vê um problema, ela passa por uma situação, primeiro ela vai se angustiar, primeiro ela vai chorar, primeiro ela vai se desesperar. e não tendo mais força para chorar, ela vai começar a achar um culpado. Aí começa a procurar um culpado para aquela situação. Você pode ver, todas as vezes quando algo dá errado na sua vida, você chora primeiro, você fica angustiado, angustiada, e depois você fica procurando no teu pensamento o porquê daquilo. Quem é o culpado? Quem foi o culpado? Quem foi o responsável para aquela situação? E aí o povo começou a culpar Davi. Começaram a dizer, olha, se nós não tivéssemos saído de nossa terra, de nossa cidade, e ido para essa batalha com você, nós poderíamos ter protegido a nossa casa, a nossa família. Se nós não tivéssemos te ouvido, se nós não tivéssemos te acompanhado nessa batalha, nós estaríamos aqui com a nossa casa, a nossa família. É aquela situação que a pessoa vive chorando pelo leite derramado. Mas Davi, como homem de Deus, ele também chorou, também se angustiou, também ficou triste. Porém, quando não tinha mais força para ir chorar, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. O segredo é, quando eu não tenho mais força para chorar, vou chorar o que tiver para chorar, vou me lamentar o que tiver para lamentar, mas espera aí, vai chegar um momento que eu vou ter que parar. Vai chegar um momento que eu vou ter que tomar uma atitude, eu vou ter que tomar uma decisão para que a minha alma tenha paz. Então Davi começou a buscar força em Deus. Davi começou a se fortalecer na palavra de Deus, na oração, na busca. O problema do ser humano, que muitas das vezes, quando ela tem uma perda, quando ela sofre uma situação difícil na vida dela, ela fica se lamentando, se lamentando, se lamentando, e sempre querendo culpar alguém. Quando não é alguém, é o diabo. mas ela não cobra ânimo, ela não busca a força de Deus. E Davi falou, peraí, de que me adianta ficar aqui chorando? De que me adianta ficar aqui se lamentando? De que adianta eu ficar querendo achar quem é o culpado e quem não é? Então Davi começou a se fortalecer. E é o que nós temos que fazer. Você está passando por um problema, por uma situação difícil, e às vezes você fica procurando, não, mas a culpa do meu fracasso é essa pandemia, a culpa disso é daquela empresa que eu trabalhei, é daquilo outro, é aquela pessoa que eu ajudei, é aquele que foi ingrato, e isso e aquilo. E a pessoa fica remoendo, ao invés dela cobrar ânimo, ao invés dela se animar, se fortalecer em Deus. E foi isso que Davi fez. Só que antes, Davi começa a buscar força em Deus. Só que antes de tomar atitudes, Davi vai consultar Deus. Você pode ver, quando acontece uma tragédia, atrás daquela tragédia, vem outra tragédia, após aquela tragédia, vem outra tragédia. Por quê? Porque pessoas tomam decisões sem pensar. Sem pensar. Atrás de uma discussão, vem outra discussão. Por quê? Porque tomam decisões sem antes falar com Deus. Atrás de um problema, sempre vem outro problema. E outro por quê? Porque a pessoa, ela serve espiritualmente, não consegue buscar em Deus uma saída e uma solução. Davi viu que a situação era crítica, a situação era grave, porém, não adiantava colocar os pés pelas mãos, não adiantava ficar ali chorando, porque já chorou que tinha que chorar. Já não tinha mais lágrimas. Então agora é a hora de ir para cima do problema. Como a Bíblia diz, resistir ao mal e ele fugirá de vós. Então Davi, ele vai agora, lá no versículo 7, diz assim, Davi persegue os amalequitas e livra-os do cativo. Quer dizer, Davi agora, ele cobrou ânimo. Veja só. E disse Davi a Beatar, o sacerdote, filho de Emelec, trazem-me e peço de aqui a estola. e a Beatar trouxe a estola Davi, a estola sacerdotal, pois naquele tempo só os sacerdotes poderiam usar a estola, porque eles entravam no santo dos santos e ali invocavam a Deus. Ali buscavam de Deus a direção para o povo, a direção para aquela nação. Era feito dessa forma. Ninguém tomava nenhuma atitude sem antes consultar a Deus. Tem pessoas que elas consultam todo mundo, menos Deus. Elas consultam o familiar, consultam o amigo, consultam a vizinha, consultam lá no médico, consultam com o advogado, consultam até mesmo com cartomante, bezedeira, pai de santo. O espiritismo consulta tudo, menos a Deus. Davi, ele tinha o Espírito de Deus e Davi sabia que se Deus desse a ele a resposta, se Deus dissesse vai, é porque Deus era com ele. Se Deus dissesse fica, ele ia ficar. Mesmo ele tendo perdido ali a sua casa, a sua família, ele não ia tomar uma atitude sem que Deus o desse a direção. E está aí porquê que os homens de Deus, as pessoas que temem a palavra de Deus, elas dão certo na vida. Por que que a Bíblia, a Bíblia, na mão de algumas pessoas, funciona? E por que nas mãos de outras pessoas, a mesma Bíblia que eu carrego, é a mesma Bíblia que você carrega, e por que que funciona na mão de um e na mão de outro não funciona? Porque o segredo está, temor a Deus e consultar. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos meditar na palavra, de dia e de noite. Por mais problemas que eu tenho, por mais dificuldade que eu tenho, por mais situação difícil, eu devo colocar meu joelho no chão, eu devo observar a palavra de Deus e buscar em Deus uma resposta. Eu preciso consultar a Deus e esperar que Deus me dê uma certeza naquilo que eu estou buscando. seja qualquer tipo de ativo, seja da mais simples, desde que você comece o seu dia. O seu dia já tem que começar consultando a Deus. Oh meu Deus, eu te peço que nesse dia o Senhor possa me abençoar, que o Senhor me dê a direção, me livra do mal, me livra do laço do passarinheiro, me livra dos inimigos, me livra dos falsos. Então, você está começando o dia consultando a Deus. Você que pensa em mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de profissão, antes você deve dobrar os seus joelhos. Dobre os seus joelhos e fale com Deus, Senhor, o que eu faço? O que devo fazer? Meu Deus, eu estou perdido, eu não sei o que fazer. Por isso, eu venho buscar no Senhor uma direção, eu venho consultar o Senhor, pois o Senhor é o meu guia. O Senhor é a saída para os meus problemas. E Davi, mesmo sendo rei, Davi, mesmo sendo um soldado de guerra valente, ele não tinha essa autoridade perante a Deus, ele se colocava menos que todo mundo. Enquanto todo mundo estava querendo apedrejar Davi, estavam querendo colocar a culpa em Davi, Davi cobrou ânimo e foi consultar Deus. As pessoas, às vezes, quando você começa a se dar mal em alguma área da sua vida, as pessoas vão começar a te culpar, as pessoas vão começar a te condenar, mas isso aí, o problema é delas, é você dobrar os joelhos e consultar a Deus. Fazer com Davi. Então Davi vai até o sacerdote e olha só, naquele tempo, quem orava, quem buscava no santo dos santos com uma estola sacerdotal era o sacerdote Abiatar. Porém, Davi falou, não, eu quero falar com Deus. Eu quero, eu quero com as minhas palavras, com a minha dor, com o meu sentimento, eu quero perguntar para Deus o que eu vou fazer. E Davi, então, o sacerdote vai lá, traz a estola sacerdotal e Davi entra no santo dos santos para falar com Deus. Hoje não é diferente. Hoje Deus entregou o Senhor Jesus. Você quer falar com Deus? Você não depende do pastor, do bispo, do apóstolo, do missionário, seja de lá, quem for que diga que você venha estar debaixo da unção dele, é conversa fiada. Você só precisa consultar a Deus. Você só precisa observar a palavra de Deus, pois a palavra de Deus vai te ensinar o caminho que você deve andar. Claro, você vai obedecer o pastor, o teu líder espiritual, aquele a qual Deus colocou para te ensinar, mas você não depende dele. Você depende somente de Deus. Temos Deus como juiz e Jesus como nosso advogado. Então diz assim, versículo 8 diz, Então consultou Davi ao Senhor. Davi consultou a Deus. Davi foi consultar a Deus. Talvez você fica consultando pessoas que não tem comunhão nenhuma com Deus. Eu atendo pessoas, atendo pessoas quase que o dia todo. Quase que o dia todo. Meu telefone às vezes não para. Tem dia que meu telefone não para. Vem pessoa, ela liga, eu não estou atendendo. O pastor não quer me atender. Porque provavelmente eu devo estar em algum WhatsApp mandando mensagem, mandando oração, mandando uma palavra. Está ali sempre, mas eu sempre digo para as pessoas, olha, vamos consultar Deus, vamos falar com Deus. Eu vou orar, eu vou buscar mais. Deus quer ouvir da sua boca. Deus quer que saia do seu coração a sua oração, o seu pedido. pois Jesus disse, pedir, pedir e dar, seboizar. Então Davi falou, não quero que o sacerdote venha falar com Deus por mim, eu quero falar com Deus. E Davi vai e consulta Deus. E quando você consulta a Deus, quando você, primeiramente, você, antes de tomar qualquer decisão, você fala com Deus, Deus se agrada porque mostra que você é um dependente dele. Deus, ele não vai interferir na sua vida sem antes que você peça a ele. Deus, ele não vai interferir nas suas atitudes sem antes que você peça a ele, pois Deus, Deus, eu sempre digo que Deus é como o cavaleiro, não é como o diabo que é mal educado. O diabo entra na vida pessoa, destrói, coloca separação, coloca vício, coloca brigas, coloca mágoa, coloca ódio, sem você pedir. Deus não, Deus só entra na nossa vida se nós convidámos. Deus só vai agir na minha vida, Deus só vai endireitar os meus caminhos se eu falar, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu preciso da tua força. Me mostra, me mostra que caminho que eu devo tomar, que atitude que eu devo tomar. Então, Deus vem com a resposta. E nós vamos tomar a decisão porque aquela decisão foi tomada por Deus. E quando você toma uma decisão que vem da parte de Deus, certamente você terá vitórias nessa tua caminhada. Ele diz assim, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu esta tropa, alcançá-lo-ei, e o Senhor lhe disse, persegue, porque certo alcançarás e tudo libertarás. Davi só queria ouvir isso. Davi só queria falar, ouvir Deus, falar, vai que eu sou contigo. Davi disse, Senhor, eu devo ir atrás dessa tropa, eu devo ir atrás desses inimigos que saquearam a minha cidade, que levaram as mulheres e as crianças como escravo, eu devo ir atrás desse povo que queimou a nossa cidade, o que eu devo fazer? E Deus fala para Davi, vai Davi, persegue essa tropa, persegue os seus inimigos, porque você vai alcançar eles, persegue porque você vai, a Bíblia fala que eles estavam três dias à frente, a Bíblia fala que os amalequitas já estavam há três dias de caminhar da frente de Davi, mas como Deus havia dado a Davi a certeza, então Davi reuniu os homens que ainda tinham força, porque não eram todos, porque tem pessoas que quando passam por um problema, tem pessoas que quando perde algo, perde um emprego, não dá certo um casamento, algo na vida dela dá errado, ela prefere ficar ali jogada, lançada no chão, jogado às traças, como diz, do que tentar buscar uma saída, então Davi, ele teve até dificuldade para poder reunir os homens para ir atrás daquele bando, porque muitos estavam exaustos, não de lutar, mas de ver a derrota, de ver aquela situação, de não ver mais a sua família, os seus filhos, e pessoas às vezes preferem ficar chorando, preferem ficar ali prostrados, do que levantar a cabeça e ir para cima para resolver aquele problema, Davi, Davi lhe cobrou ânimo, falou com Deus, e Deus disse, vai Davi, persegue esse bando porque você vai alcançar, e você vai livrar todos, você vai libertar todos, nenhum vai se perder, aí é que está o segredo, se você talvez passou por uma luta, por um problema, talvez você está com a sua saúde debilitada, e pessoas disseram, olha, para você não tem mais jeito, e você vem se conformando, você vem chorando, você lembra do teu sofrimento, você lembra das palavras que o médico diz, só tem choro, só tem dores, mas Deus está dizendo, vai à frente, vai à luta, persegue o teu milagre, busca a tua vitória, busca a tua cura, busca a prosperidade, você que está aí desempregado, você que está aí passando por lutas na sua empresa, no seu trabalho, na sua família, Deus está dizendo, não adianta você ficar aí prostrado, não adianta você ficar chorando o leite derramado, consulta a Deus, consulta a Deus, fala para Deus, Senhor, me dá força para que eu possa buscar tudo aquilo que o diabo me tirou, que o Senhor me dê força, talvez nem foi o diabo, talvez foi falta de sabedoria, que muitas das vezes a pessoa é acostumada só a colocar a culpa no diabo, mas tem pessoas que não têm sabedoria para segurar o que Deus dá nas mãos dela, e a pessoa acaba perdendo, acaba fazendo um mau negócio, mas não é para você desistir, é para você se fortalecer em Deus e buscar aquilo que foi tirado de você, busque o teu sonho, busque a tua alegria, busque a tua saúde, busque a tua família com toda a tua força, pois Davi sabia que se Deus dissesse vai, ele podia ir porque a vitória era certa, se Deus dissesse fica, ele ia ficar, e diz assim, então consultou Davi o Senhor dizendo, perseguirei eu esta tropa, alcançá-lo e o Senhor lhe disse, persegue porque de certo alcançarás e tudo libertará, partiu pois Davi ele e os seiscentos homens que com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Besor onde os que ficaram para trás pararam e seguiu Davi ele e os quatrocentos homens pois que duzentos homens ficaram atrás por não poderem de cansados que estavam passando o ribeiro de Besor você vê que Davi saiu com seiscentos homens mas uma altura do caminho duzentos desistiram muitas pessoas você vai ver muitas pessoas desistir muitas pessoas muitas pessoas vão se achar incapaz de vencer muitas pessoas vão achar que não merecem aquela vitória não merecem aquela conquista e vão desistir e vão ficar ali parados no meio do caminho e pior não consegue voltar para trás e nem seguir os que vão vencer mas ficam ali parados no meio do caminho parados no meio e foi isso que aconteceu ficaram ali parados mas Davi com aqueles quatrocentos homens se você continuar lendo você vai ver que Davi acha um um só dos seus inimigos no chão ali caído com fome doente porque foi deixado para trás não conseguiu acompanhar a tropa e Davi deu água alimentou a ele diz assim versículo 11 e acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi deram-lhe pão e comeu deram-lhe de beber água e deram-lhe também um pedaço de massa de figo seco e dois cachos de passas e comeu e voltou-lhe seu espírito porque havia três dias e três noites que não tinha comido pão nem bebido água esse aqui é um dos inimigos de Davi que saqueou sua casa olha como que o homem de Deus ele age Davi ele podia no calor da raiva no calor da ira matar esse esse homem porque ele fazia parte do bando que queimou a sua cidade que saqueou tudo levou as mulheres e crianças mas não ele foi sábio alimenta ele dá comida pra ele trate-lhe bem porque ele vai nos levar até os inimigos isso é ter sabedoria não agir no calor da emoção pessoas que agem no calor da emoção acabam fazendo besteira então o homem de Deus usa com sabedoria quando é claro você você primeiramente você consulta a Deus quando você consulta a Deus Deus te mostra exatamente como agir no seu trabalho na sua casa na sua família na sua vida no todo na sua vida espiritual diante de um problema diante de uma diversidade então Davi lhe disse de quem és tu e de onde és e disse moço egípcio sou servo de um homem amalequita e o meu senhor me deixou aqui porque adoeci há três dias nós demos ímpeto para a banda do sul e dos queratitas da banda de Judá para a banda do sul de Caleb e pusemos fogo em Ziclag e disse Davi poderia descendo guiar-me a essa tropa disse disse-lhe por Deus me jura que me não matarás nem me entregarás na mão de meu senhor e descendo te guiarei a essa tropa esse egípcio esse egípcio falou olha de fato eu estava junto com os amalequitas eu sou um dos amalequitas que queimou que tocou fogo na tua cidade Davi mais uma vez podia ficar irado e ali mesmo não cabo fim naquele egípcio mas usou com sabedoria disse olha você pode me levar até onde eles estão você pode me levar até lá e ele falou se você me prometer que não vai me matar e nem vai me entregar na mão do meu senhor eu te levo lá você vê que Deus preparou tudo pra que Davi viesse ter vitórias mas tudo começou por quê? porque Davi foi consultar a Deus quando você consulta a Deus as coisas se encaminham pra dar certo quando você não consulta a Deus as coisas se encaminham para dar errado tudo começa a dar errado tudo por mais talento que você tenha por mais capacidade que você tenha por mais inteligente que você seja pela falta de Deus por não consultar a Deus por não confiar em Deus por não acreditar na providência de Deus então você acaba muitas das vezes se dando mal mas Davi Davi era um homem que tinha temor a Deus e todas as suas batalhas elas foram vencidas porque antes de tudo ele colocou Deus adiante veja todas as batalhas a única batalha que Davi não venceu foi a batalha da carne porque deixou de vigiar porque se ele estivesse consultando a Deus se ele estivesse na batalha na guerra ele jamais teria andado ali na sacada do seu castelo e avistado ali Betseba jamais teria acontecido a tragédia que aconteceu na vida de Davi se ele tivesse consultado a Deus veja que quando Davi deixou de consultar a Deus caiu uma desgraça tão grande na vida de Davi Davi pagou quatro vezes pelo seu erro quatro vezes quatro vezes você observar eu já falei sobre isso aqui mas aqui não aqui Davi consulta a Deus e diz assim e descendo os guiou e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus de Judá quando Davi chegou onde estavam os inimigos eles estavam comemorando com tudo aquilo que eles haviam saqueado em Zeclague estavam comemorando festando e lá estavam suas mulheres seus filhos suas filhas ali preso tem pessoas comemorando a sua vitória tem pessoas comemorando a sua derrota como Davi Davi chegou lá e avistou viu o povo comemorando os inimigos comemorando a vitória entre aspas porque quando Deus age as pessoas que estão torcendo pro teu fracasso torcendo pra tua derrota torcendo pra que tudo venha dar errado Deus vai colocar a mão e vai mudar essa história pois você vai e nada acredite nada nada do que você perdeu nada Deus vai acrescentar tudo você não vai perder você não vai ficar sem conseguir conquistar olha tudo que você tudo que foi tirado de você você vai conquistar tudo mas você tem que ser o Davi nessa história você tem que ser o Davi você não pode ser aqueles 200 que se cansaram você não pode ser aqueles 200 que ficaram no meio do deserto porque se sentiram cansados exaustos porque porque lembravam da dor do sofrimento da angústia quando a pessoa fica parada na angústia parada na dor do sofrimento ela fica paralisada e não acha força pra lutar e nós não temos tempo nós temos que a dor vem o choro vem a angústia vem mas tem que ser objetivo já chorou que tinha que chorar já deu já perdeu agora vamos buscar porque Deus vai restaurar Deus vai fazer que nós alcançamos tudo de novo e diz assim e feriu os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte e nenhum deles escapou se não só os 400 jovens que montados sobre camelo fugiram assim livrou Davi tudo quanto tudo quanto tomaram os amarequitas também suas duas mulheres livrou Davi e ninguém lhe faltou desde o menor até o maior até os filhos e as filhas também destes o despojo até tudo quando lhe tinha tomado tudo Davi tornou a trazer quer dizer Deus falou pra Davi vai olha só o que Deus disse quando Davi consulta a Deus Deus disse vai persegue porque você vai alcançar e você vai trazer tudo de novo a Bíblia diz que Davi derrotou todos eles todos eles Davi trouxe todos eles as mulheres as crianças tanto grandes como pequenos tudo todos os dispôs tudo que foi roubado tudo até uma moedinha eles trouxeram de volta mas por quê? porque Deus estava com eles porque Deus disse vai vai Davi porque você vai alcançar e você vai trazer tudo de volta Deus está dizendo olha lute busque confie porque você vai conquistar tudo que você perdeu você vai libertar sua casa desse vício você vai libertar sua família você vai conquistar se você perdeu algo e você sente muito essa perda Deus está dizendo busque lute mas não com a tua força porque com a tua força você perdeu com a tua força você perdeu agora é com a força de Deus é com a força de Deus que você vai buscar você vai enfrentar esse problema você vai pra cima desse problema não importa se as pessoas não acreditam mais em você não importa aqueles duzentos que ficaram no deserto estavam cansados mas ao mesmo tempo não acreditando que poderiam ganhar essa guerra que poderiam vencer essa batalha então desistiram nós vamos ter pessoas na nossa caminhada pessoas que vão duvidar do Deus que nós servimos pessoas que vão preferir o conforto pessoas que vão preferir a estabilidade eu já tive pessoas que falaram pastor eu não vou trabalhar com o senhor agora porque eu preciso de uma estabilidade eu preciso disso e daquilo outro eu falei então fica com a tua estabilidade que eu fico com Deus e lá na frente vão falar poxa porque que eu não quis ir junto né Davi volta agora com as mulheres com as crianças com os despojos com tudo que os inimigos haviam saqueado roubado volta e ainda encontra os duzentos ali no meio do deserto e é claro como ele é um homem de Deus ele não maltratou pelo contrário ainda ajudou a voltar para casa ainda veja que Deus é maravilhoso quando nós confiamos dele quando nós consultamos a Deus seja você como Davi tenha a mesma força o mesmo espírito ainda que as pessoas não acreditem muito que para você tem saída mas se Deus está dizendo vai porque você vai alcançar o teu objetivo vai porque você vai vencer então vá porque isso vai acontecer vai em nome de Jesus eu creio o que você não pode ficar é se lamentando é ficar chorando leite derramado pessoas que voltam para trás pessoas que buscam uma batalha uma vitória na sua vida e depois se arrependem e querem voltar para trás essas não são dignas de falar da grandeza de Deus não são dignas de falar da grandeza de Deus pessoas que desistem pessoas que retrocedem pessoas que dizem que Deus tinha um propósito e depois no meio do caminho elas param o câncer e voltam de novo para o Egito essas pessoas não são dignas de servir a Deus agora você não se você consultar a Deus você pode ter certeza ainda que você esteja sozinho Deus coloca um exército de anjos para te livrar e te proteger em nome de Jesus a palavra de hoje que eu quero que você guarde no seu coração pois nós lemos bastante eu sei que não é fácil para guardar na cabeça mas a palavra que eu quero que você guarde no seu coração é toda atitude que você for tomar toda decisão que você for tomar lembra fale com Deus antes consulte a Deus antes não faça não tome nenhuma direção nada sem antes consultar a Deus é o que eu falo com todas as pessoas eu encontro pessoas pessoas falam pastor eu quero eu quero ir lá para a igreja do senhor eu falo então fala com Deus primeiro eu duvido alguém alguém que eu chamei para vir fazer parte desse ministério da nação dos vencedores que eu falei venha porque não vai fale com Deus e Deus vai te mostrar se Deus é na minha vida ou não se você vai ser da nação dos vencedores daqueles que vão perseguir os inimigos daqueles que vão buscar o despojo que foi saqueado que foi roubado ou você vai ser aquele que vai ficar no deserto eu sempre digo para as pessoas consulte a Deus antes porque o Espírito de Deus que está na nossa vida é esse aqui o Deus que nos dá a certeza das vitórias problemas você vai ter em todos os lugares mas com Deus de todos eles nós vamos vencer em nome de Jesus e se você ainda não faz parte dessa nação faça parte em nome de Jesus você que mora aqui nas cidades vizinhas você que mora nas imediações faça parte pois certamente Deus vai restituir tudo que você perdeu talvez você está dentro de uma religião chorando chorando o leite derramado e nada acontece tome a atitude consulte a Deus e vamos para cima buscar aquilo que é de direito seu em nome de Jesus tá bom nesse domingo nós estaremos às oito da manhã como também às dezoito e trinta no templo dos anjos da igreja nação escolhida de Deus domingo pela manhã buscando o Espírito Santo se fortalecendo pra quê? pra que quando venham os problemas ainda que nós venhamos sentir dor ainda que venhamos chorar até não dê mais força mas quando não tiver mais força pra chorar então nós buscamos força em Deus e vamos buscar aquilo que o diabo tem tentado tirar ou tirou talvez a sua família a sua saúde seus filhos talvez a sua dignidade pois com Deus nós somos mais fortes acredite nisso às oito da manhã como também às dezoito e trinta e lembrando realizando ali o clamor pela família que Deus olha vai derramar benção sobre a sua casa sobre a sua família tá bom? prepare seu copo uma água sua peça de roupa em nome de Jesus vamos falar com Deus nesse momento vamos falar com Deus em nome de Jesus Senhor nosso Deus e nosso Pai ó Deus em nome do Senhor Jesus nós entramos na tua presença meu Pai nesse café o título dessa transmissão dessa programação já fala café com Deus pois nós não queremos começar o dia meu Pai sem consultar o Senhor pois nós temos exemplos meu Pai na Bíblia de homens que consultaram o Senhor e foram bem nas suas batalhas foram vitoriosos mas temos também meu Pai exemplos de pessoas que rejeitaram a tua palavra pessoas que fizeram meu Pai do seu próprio entendimento o seu Deus nós não queremos ser assim meu Pai nós queremos ser dependentes do Senhor em tudo e em todos os caminhos que nós venhamos percorrer meu Deus tem pessoas aqui meu Pai aflitas desesperadas pessoas meu Pai desenganadas pela medicina vivendo abaixo de medicamentos pessoas que não aguentam de tanta dor meu Pai pelo corpo eu te peço nesse momento visita essa criatura agora meu Pai e toca com as tuas mãos poderosas liberta ela dessa dor liberta ela dessa enfermidade liberta desse vício maldito que vem assolando essa pessoa tem um sonho um desejo meu Pai de largar do vício mas ela não encontra força então dá ela força meu Pai que a partir desse momento meu Deus ela venha pegar nojo desses vícios em um nome do Senhor Jesus talvez meu Deus essa pessoa vem perdendo meu Pai a saúde vem perdendo na vida financeira na família que a partir desse momento que ela venha consultar o Senhor que ela possa meu Pai novamente conquistar tudo aquilo que foi tirado meu Deus em um nome do Senhor Jesus que nada meu Pai venha se perder que nada venha se perder pois eu te peço meu Pai envia um exército de anjos para livrar e proteger essa pessoa de todo esse mal acampa os teus anjos abre portas que estão fechadas julga meu Deus a causa dessa pessoa julga a causa desse homem dessa mulher que há anos meu Deus ela vem buscando vem lutando e nada meu Pai as portas para elas estão fechadas mas o Senhor é o Deus que abre todas as portas meu Deus eu abençoo a vida de cada pessoa meu Pai que tem nos acompanhado durante a semana nessa programação do Café com Deus que o Senhor possa fortalecer talvez meu Pai há pessoas aqui que não tem mais força para chorar ela não tem mais lágrimas porque todas as lágrimas que tinha já se secaram meu Pai mas ainda ficou uma dor na alma uma dor meu Deus que não cessa porém ela não tem força para se levantar desse opróbrio dessa humilhação dessa vergonha então meu Deus a tua palavra diz que as mãos do Senhor estão estendidas então levanta meu Pai essa pessoa que está prostrada que está caída dá força meu Pai assim como o Senhor fortaleceu a Daniel dá força meu Deus em nome de Jesus eu te peço e muda a situação dessa pessoa pois eu te peço em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo consagre essa água meu Pai coloca nessa água o teu poder a unção de cura de libertação quando essa pessoa beber dessa água que ela seja livre liberta de todo esse fragelo em nome do Senhor Jesus amém e graças a Deus graças a Deus beba da sua água beba do seu café porque Deus dá força e graças a Deus que Deus dá para o seu café que Deus dá para o seu café Tchau.